Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Câmara Municipal de Goiânia, apresentam Politizar Goiânia 2022, um projeto de ensino, pesquisa e formação política. Neste ano, estudantes do ensino médio de 10 instituições de ensino se inscreveram para participar. Ao todo, foram 375 inscrições. 35 foram selecionados para participarem da simulação parlamentar, simulando o papel de vereadores na Câmara, elaborando, debatendo e votando leis e outras ações parlamentares. Eles já passaram por um treinamento e a simulação ocorre nos dias 7 e 8 de julho na Câmara Municipal de Goiânia. Politizar Goiânia. Conectando os jovens à política municipal. Legenda Adriana Zanotto